Seja bem-vindo ao tutorial de navegação do Choice for Teams. Você já instalou o aplicativo e entrou com o seu nome de usuário e sua senha? Faça agora mesmo o download do livro. Para baixar o conteúdo, o seu tablet precisa estar conectado à internet por meio de uma rede sem fio ou ter acesso ao pacote de dados 3G de sua operadora. Na biblioteca estão todos os livros da coleção Choice que você tem à sua disposição. O primeiro passo é selecionar o livro que você quer baixar. Depois, pressione Baixar todo o livro. Aguarde até que o conteúdo completo seja transferido para o seu tablet. Para percorrer página por página do seu livro, existem duas formas possíveis. Deslize o dedo na tela da direita para a esquerda ou de baixo para cima. Navegando da esquerda para a direita, você acessa seção por seção, de baixo para cima, página por página. Para navegar pelos capítulos, consulte o índice completo do volume selecionando o ícone que está no canto inferior da tela. Arraste o dedo para cima ou para baixo para ver o nome das unidades e seções. Selecione a unidade ou seção que você quer ver. Ao lado do ícone do índice, há uma régua para navegação rápida. Selecione e arraste a barra para visualizar todas as páginas em miniatura. Quando encontrar o número da página que você queria, tire o dedo da tela. Toda a página dupla, que deve ser visualizada com o tablet na posição horizontal, é indicada com duas faixas cinzas em cima e embaixo da página. Para visualizar esse formato de página, vire o tablet na posição horizontal. A página vai se adequar automaticamente ao tamanho da tela. Para percorrer toda a imagem, utilize a rolagem para cima e para baixo. Se quiser passar para a próxima página, vire o tablet para a posição vertical. No topo da tela está a barra de ferramentas, onde você encontra todas as funcionalidades do seu aplicativo. A biblioteca de conteúdo complementar, o caderno de anotações, as ferramentas para marcação e comentários nas páginas e a busca por palavras. A ferramenta de busca ajuda você a navegar ainda mais rapidamente pelas páginas. Selecione o ícone da lupa. Digite pelo menos uma palavra e acione a busca. O aplicativo indicará todas as ocorrências dessa palavra nos textos do livro. Para marcar trechos escritos, pressione a opção Marcar texto. Dois marcadores amarelos surgirão na página. Um para indicar o início do trecho e outro para indicar o final. Arraste cada um deles para posicioná-los no texto. Você pode mudar a cor da marcação apertando a paleta de cores ou inserir um comentário a essa marcação. Para salvar a marcação, pressione Concluído. Para editá-la, dê um toque sobre ela. E para apagá-la, selecione o ícone da lixeira. Em vez de marcar com cores, você pode riscar o texto usando a opção Riscar. Para fazer uma anotação na página, selecione a opção Comentar. Toque na tela para aparecer um ícone amarelo. Arraste-o para qualquer lugar da página. Para escrever o comentário, pressione o balãozinho que está na barra de ferramentas superior. Uma caixa de texto e o teclado surgirão automaticamente. Selecione Salvar para guardar seu comentário. E Concluir para continuar navegando pelas páginas. Todos os comentários e marcações que você fizer nas páginas serão indicados no caderno de anotações. Para acessá-los, selecione o ícone do caderno de anotações, no canto superior direito. Também é possível usar os filtros e selecionar as anotações por tipo, como marcação de texto, comentários e adesivos. O aplicativo tem ainda a ferramenta Marcar a Mão Livre, para indicações no texto ou nas figuras. Para mudar a cor do traço, acesse a paleta. E para finalizar a marcação, pressione Concluído. Você pode marcar a mesma página com várias cores. Basta concluir cada marcação antes de começar a próxima. Se você quiser apagar alguma marcação, toque nela e então selecione o ícone da lixeira. Para facilitar o seu estudo, você pode ainda inserir adesivos nas páginas do livro. Selecione a opção Incluir adesivo. Toque na tela para aparecer o adesivo. Se você quiser escolher outro adesivo, toque no ícone do carimbo na barra de ferramentas. Surgirá uma janela com vários tipos de adesivos. Escolha um deles, pressione Salvar e posicione o adesivo em qualquer lugar da página. Se você quiser mudar a cor do adesivo, vá até a paleta de cores, escolha a tonalidade e salve as alterações. Outra funcionalidade do aplicativo é o acesso ao conteúdo complementar composto de áudios. E bom estudo!